Boa noite, amor. Boa noite. Eu estou a chegar agora por quê? Encosta na parede. Por quê? Encosta na parede. Olha, amor, para com isso, ok? Para com isso o quê? Você chega a essa hora e acha que vais me enganar? Achas que vais me enganar? A minha separação no primeiro casamento foi por causa de traição. Eu não vou permitir que isso for te acontecer. Eu conheço muito bem como é que os homens são. Mentiroso, aldrabons, malandro. Olha, amor, é o seguinte. Se o teu ex-marido te espetou um corno, isso é problema dele. Quem agora deixa-me em paz, ok? Esqueça essa merda. Foda-se, ó. Amor, encosta na parede. Encosta na parede. Abre as pernas. Amor, para com isso. Abre as pernas. Braços para cima. Amor, para com isso, por favor. Eu disse braços para cima. Porra, caralho, velho. Olha para cima. Ai, Jesus Cristo. Agora me passa o telefone e a carteira. Porra. Então ficas com a outra e pensas que vais me enganar, não é? Mas enganar o quê, amor? Porra, que enganar o quê? Porra, eu sou um homem educado, respeitoso. Estou sempre em casa, todos os dias. Que enganar o quê? Porra, eu nunca te enganei. Eu sou fiel a ti, merda. Homem nenhum é fiel. Homem nenhum é fiel. Porque eu conheço muito bem o cheiro do homem que trago quando abre a porta. O som da porta é diferente. O olhar do homem traidor é cativante quando entra na sala. E esse teu truque que você fez ali, esse teu truque que estás a me mostrar, não gostei porque me fez lembrar o meu ex-marido. Os homens são todos iguais. São todos iguais? Sim. Pelas vezes a senhora está muito bem rodada para dizer que os homens são todos iguais, caralho. Não mudes de assunto. Tu sabe muito bem que não é isso que eu quero dizer. Sabes muito bem. Então não vem aqui com mudanças de assunto. Vira. Por que fechou a camisa até agora? Porra, pelo amor de Deus. Por que você fechou a camisa até agora? Porra. O que aconteceu? O que ela te fez? Ela chupou o teu peito. Mas que ela chupou o quê? Ela chupou o teu pescoço. Fala. Mas aqui chupar o quê? Tu não sabes o que eu gosto do Zeca, mas é desse jeito. Não sabes o que eu gosto do Zeca, mas é desse jeito. Para reparar o marido, não consegue. Para reparar essas merdas de ciúmes e outras merdas é rápido, né, caralho? Não interessa. Vamos abrir. Não, porra, caralho. Oh. Deixa eu ver o que aconteceu. Deixa eu ver o que aconteceu. Você sabe muito bem que eu não aguentaria mais uma traição. Porque você sabe que a minha separação no meu primeiro casamento foi por causa de traição. Eu se descobrir que tu estás a me trair, escute bem. Se eu descobrir que estás a me trair, eu corto as tuas bolas e colo na parede do quarto. Ok. Podes cortar as bolas. Corta tudo. Mas é o seguinte. Este é o teu problema. Carregar o teu trauma do passado, a traição do teu ex-marido na nossa igreja, não está a complicar essa merda. Não estou a gostar dessa merda. Não está a complicar nada. Não está a complicar nada. Vamos abrir a camisa. Ei, 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 deixa eu me em paz, ok? Vai tomar no cu e fodas. Deixa eu me em paz. Vamos falar. Oh, vai pro caralho. Deixa eu me em paz, caralho. Vira a mão. Isso não pode voltar a acontecer. Não pode. Eu não vou deixar isso acontecer do meu filho. Ele não pode me trair. Mas se isso acontecer, eu não vou cortar só as bolas. Eu vou cortar até o pau.